E aí, gostou? Poxa, Marcelo, gostei muito. Não esperava que eu iria aprender tanto com o que eu aprendi hoje. E cheguei a Cricruz sem saber de nada. Não sabia que a rede social, as mídias, enfim, poderiam agregar tanta coisa para a minha vida. Eu não tenho empreendimento ainda. Tenho meus objetivos, não é uma alimentícia. E isso serviu para impulsionar de vez esse meu sonho. O bacana. Então, foi didático? Foi simples entender? Foi eu que sou uma pessoa que realmente não sou muito protegido em rede social e tal. Eu consegui aprender tudo. Digamos, tudo a gente nunca aprende, mas eu consegui aprender bem. Bacana. E vai valer muito para mim, para o meu futuro. Pô, legal. Para minhas vendas, enfim, para tudo. Legal. Desejamos sucesso. Pode contar com a lideração para a tua caminhada. Muito obrigado, cara. Obrigado pela tua presença. Falou.